Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com lifehackers, ou seja, pessoas que vêm desafiando os códigos da sociedade para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. O convidado de hoje é o Fagner Borges, o criador do movimento FreeCyber. Ele vai dar uma aula hoje para a gente sobre como você pode criar mais liberdade de tempo, mobilidade, financeira. Ele também vai contar um pouquinho da sua jornada, como que ele fez essa transição em sua própria vida e hoje vem ajudando outras pessoas nesse mesmo caminhar. Ele também vai compartilhar algumas áreas que ele vem estudando aí profundamente nesses últimos meses para ajudar pessoas a desbloquearem essas crenças limitantes que as imperem e seguir em frente aí numa jornada com muito mais liberdade. Eu espero que você curta bastante essa conversa, eu aprendi muito com o Fagner. E antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações, assine aqui o podcast, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro e vai contribuir aqui também para o crescimento do canal. Então, sem mais delongas, bora para o Talk. Bem-vindos, galera, a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. Hoje eu tenho o prazerzaço de estar com o Fagner Borges, esse irmão aí de sobrenome, mas só que não de família. Então, ó, Fagner, muito prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ian, o convite. É um prazer imenso estar aqui com você, falar com a sua galera aí. Vamos ver se a gente consegue trazer alguns lifehacks para eles, né? Excelente. Muito bom. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer, antes de você explicar um pouquinho mais da sua história, desses projetos, pode saber quais são as suas paixões hoje na vida. Minhas paixões, cara, em que âmbito? Pode ser, sei lá, por exemplo, em esporte, eu gosto bastante de esquiar, de suportes aquáticos também, wake e kite. Assim, para mim são as maiores paixões. Esquiar, top 1, depois wake e kite. E as minhas outras paixões é transformar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas a desbloquear um pouco da forma de pensar. Porque a gente foi criado dentro de uma caixa, pensando que a gente só tinha uma saída para a vida. Então, toda vez que eu consigo desbloquear alguém, ajudar alguém a enxergar um outro lado da vida, isso aí também faz com que eu me sinta realizado no meu objetivo e na minha paixão. Excelente. E imagino, então, que é uma boa transição agora para entender um pouquinho melhor do seu trabalho. Quando você trabalha com a sua paixão, com certeza isso é um prazer muito grande. Então, como você descreve o que você faz quando a mãe de um amigo seu da escola cruza com você pela rua e vê, vai, né? Quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, porque normalmente, quando eu explico a verdade, o pessoal não entende. Então, para ficar mais fácil, a gente fala assim, não, eu sou palestrante. Porque aí o pessoal entende, sabe? Ela fala, não, eu sou palestrante, estou palestra e treinamento. Aí entende. Mas se eu fosse explicar em detalhes, eu falaria para ela, olha, eu ajudo as pessoas que estão sufocadas pela rotina, que não aguentam mais esse dia a dia massacrante de trabalho, a ter liberdade de tempo, mobilidade, que é você ir para qualquer lugar, e financeira. Então, eu ajudo nessas três liberdades para a galera realmente viver uma vida intenso. Muito bom, muito bom. E eu acho que o conceito de liberdade é um conceito muito bonito, amplo, e dá para você botar muita coisa debaixo, né? E é, com certeza, um dos meus principais valores também, então eu gosto de explorar o que liberdade quer dizer, né? Então, eu queria saber a sua opinião. Você falou de três pilares aí, bem importantes, você já ajuda bastante gente, mas o que que significa liberdade para você? Cara, a primeira coisa para mim é liberdade, ela começa aqui dentro. É você acreditar que você é capaz de alcançar qualquer objetivo que você se propõe a fazer, independente de circunstâncias do mercado, independente de circunstâncias políticas, você realmente se propõe a, cara, eu vou fazer, não é para ver se vai dar certo, sim, eu vou fazer até dar certo. Quando você tem esse padrão de pensamento, todas as outras liberdades, a liberdade financeira, a liberdade de mobilidade, a liberdade de tempo, elas vêm juntas. Porque acaba que você constrói, você é capaz de construir a sua própria liberdade. O grande ponto, que é aquilo que eu coloquei, é que a gente foi o tempo inteiro, a tempo inteiro treinado para não acreditar que isso é possível, para não acreditar que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso, pelo nosso futuro. Perfeito. Isso é interessante porque eu acho que você usa até muito o conceito de escravidão, o conceito de sistema, que é basicamente essa matriz aí que a gente está, imagino que você não se libertou desde o primeiro momento, você jogou um pouco com esse sistema aí durante o período da sua vida, então eu queria saber quando que foi o momento que você conseguiu despertar, que você conseguiu sair e hoje ajudar outras pessoas nessa jornada também. Fala um pouquinho como que foi essa transição, esse despertar. Massa, era legal você ter falado isso porque eu sempre acreditei que o sucesso viria, desde moleque. E tanto que eu costumo brincar com a galera, eu falo assim, não, quando eu brincava de carro com meus irmãos, você sempre era ou dono do banco, ou dono da concessionária, eu sempre tinha alguma forma de ligar, eu sempre gostava de ser empreendedor. Só que o que aconteceu? A gente vai sendo levado, né? A gente vai aprendendo, a gente é doutrinado a fazer uma boa faculdade, a arrumar um bom emprego, crescer dentro da empresa, pra você poder aposentar um dia. E no começo da minha carreira eu fui a mesma coisa, só que eu nunca me encaixava nos lugares onde eu ia. Sempre eu ficava ali um tempinho, a gente já ficava meio saco cheio, pedia pra sair. E então um dia eu resolvi empreender. Assim que eu me formei, eu resolvi empreender e já quebrei minha primeira empresa. Eu falava assim, não, vou ser empreendedor, né? Eu sou foda, eu não consigo fazer qualquer coisa e tal. Tinha acabado de me formar em publicidade, você atrai cliente, não vai ser um problema. e aí, cara, do segundo dia da empresa até os 10 meses, foi quando a gente fechou, a gente não fechou nenhum dia no positivo. A gente quebrou com mais de 80 mil dias eu tinha paro de lavar jato com o meu bom. E aí eu comecei a contestar um pouco dos meus valores, contestar um pouco daquelas coisas que eu acreditava sobre mim mesmo. E uma das contestações que eu fiz foi, se eu nasci realmente com empreender, eu acho que eu nasci foi pra ser empregado mesmo. E aí eu prestei um concurso público, eu passei um concurso, o que martelava na minha cabeça, não, você tem que prestar um concurso, nunca fui, nunca quis me esquecer de um concurso. Mas, cara, sabe ali que você agarra a oportunidade que aparece? O meu tio falou que ia pagar a matrícula, a inscrição do concurso, eu tinha acabado de me formar, peguei, vou fazer. Fiz e passei, desacreditado, passei, falei, bom, agora que eu passei, vou usar isso como concurso, vou usar isso pra construir de volta a minha carreira. E aí, entre eu passar e ser nomeado, eu levei três anos. Então, nesse processo, eu tive que crescer, eu tive que renascer no mercado sem ganhar, porque eu levou três anos pra ser nomeado, por mais que eu tivesse uma previsão de futuro, eu tinha que ter três anos ali pra me sustentar, pra sobreviver. E aí eu fui trabalhar com essas coisas, trabalhei com o vendedor, trabalhei balançando bandeira da política, eu fiz várias coisas, o que aparecia pra eu poder ganhar dinheiro vazio. Quando eu fui nomeado, eu já tinha me estabilizado, já tinha resolvido praticamente todas as minhas pendências, já tava com a vida toda organizada. E aí eu tava nessa época de reorganização, comecei a estudar sobre finanças, e aí me reacendeu aquela chama, não, é possível, realmente eu posso ser livre. Fiz mais ou menos os cálculos, eu levaria um plano de seis anos pra alcançar meu primeiro milhão, se eu limitasse o plano de seis mil por mês, coisa que eu não tinha. E aí fui fazendo os cálculos, fazendo aquela coisa. Eu sei que, quando eu tava trabalhando na Assembleia, lá na Assembleia Legislativa, eu juntava em média 50% do que eu ganhava. Uma coisa que eu aprendi, acho que o primeiro start, que você perguntou o primeiro start pra você apresentar na verdade, eu acredito que foi um livro do Gustavo Sebastaz, que era o Casais Interigentes Enriquecem Juntos. Eu li ele, e ali, cara, é possível, sabe, virar aquela chave, assim, virou, cara, é possível. E aí eu comecei a pegar gostos, não tinha gosto de leitura, não tinha gosto de leitura, comecei a pegar gosto de leitura. Se você olhar aqui atrás, vai dar uma porrada de livros, aqui é tudo livro que eu já li. Mas na época, eu não tinha esse hábito. Aí comecei a ler, a mente começou a abrir, a cabeça começou a abrir, comecei a ver novas possibilidades, e aí eu falei, cara, vou investir, vou investir, vou virar investidor, e tudo. Só que de novo, eu bati numa barreira. Eu começava a juntar dinheiro, acontecia alguma coisa, eu perdi a boa parte do meu dinheiro. Começava a juntar de novo, eu perdi, então eu sempre batia no teto, na época era em torno de 25 mil, batia 25 mil de investimento, caía, fazia alguma coisa. Uma delas, uma dessas que eu fiz, eu comprei um carro em leilão, por 12 mil, no final das contas, juntando todos os custos que eu tive com o carro, eu gastei 18 mil, e eu nunca gostei de vender carro, eu tenho pavor de vender carro, eu nunca entendi na minha cabeça, por que eu comprei esse fiacho desse carro? E aí, dois anos depois, nada de conseguir vender o carro, eu falei assim, ah, vou levar meu carro para o meu sogro, lá em Recife, eu morava aqui em Recife, na época, morava em Goiânia, vou levar o carro para o meu sogro, e ele vende lá, peguei o carro e fui, na metade do caminho, metade mesmo, quilômetro 1.200, só 2.400 quilômetros, entre Recife e Goiânia, o carro quebrou o motor, estourou o motor, quatro horas da manhã, aí, o puto já, essa porra aí, aí eu peguei, virei para o dono do nicho, que foi buscar a gente, foi revocar a gente, e falei para ele, cara, quanto você quer para ficar, quanto você me paga para ficar com esse carro aí? E o cara me pagou 9 mil reais, ainda levou um tanque cheio, uma mala de roupa que eu deixei lá, então eu preciso levar. Caramba. Essa brincadeira aí, só para você ter noção das perdas, porque eu tinha outras perdas, eu peguei, ou seja, eu ganhei 50% do meu capital ali nessa brincadeira. Mas sabe o que foi legal dessa época? Foi que nessa época eu aprendi a não ter medo de perder dinheiro. E não ter medo de perder dinheiro, por incrível que pareça, me ajudou a aprender a ganhar dinheiro. Porque eu comecei a arriscar mais. Mas no momento que eu perdi o medo, eu acho que o que mais aprisiona a gente, o maior prisioneiro da gente, está até aqui, né? O maior prisioneiro da gente é o medo. É o medo de fracassar. Quando eu perdi esse medo, quando eu vi que eu conseguia de novo, de novo, de novo, levantar dinheiro novamente, eu perdi esse medo de arriscar, e aí eu comecei a arriscar. E chegou um ponto que eu já estava empreendendo em paralelo com a Assembleia, não estava ganhando dinheiro, mas estava empreendendo e estava empreendendo no mercado. Nessa época, mais ou menos em 2013, 2014, eu estava trabalhando no mercado digital. E aí em dezembro, ou em outubro, eu casei, e em dezembro eu me escolhi resolvendo que a gente ia mudar para Recife, e não precisava deixar o meu cargo público. E precisava jogar a minha vaquinha, né? Minha vaquinha leiteira no precipício. E aí eu joguei, foi uma decisão muito difícil, uma decisão que não foi nada fácil. Por mais que eu tenha tirado só, eu tirei licença, eu não pedi exoneração, muita gente fala, ah, mas aí é fácil. Na verdade, não, porque você está acostumado com um padrão de vida de 10 mil reais por mês, de repente você para de receber qualquer dinheiro, e isso é muito mais difícil você deixar algo que é alto, por exemplo, um salário de 10 pautas, do que você deixar um salário de 500 reais, ou de você arriscar quando você não tem nada a perder que você está desentregado. Então, cara, eu parei, pronto, agora eu preciso gerar uma renda. E aí eu comecei, dois meses depois que eu saí da Samuel, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava lá. E aí começou a escalar, começou a crescer o negócio, comecei a impactar mais pessoas, ajudar mais pessoas, e aí a gente alcançou, foi quando eu alcançou a minha meta, que era ter um milhão, eu alcançei a minha meta, mas eu tenho os 32 anos, mas era de 30, passou um pouquinho, e desde então tem ajudado as pessoas a alcançar esse tipo de liberdade, de poder trabalhar como a gente quiser, viver realmente de forma intensa. Bom, cara, história animal, história jornada do herói, praticamente. Mas é interessante que você trouxe alguns pontos que acaba que tem muita romantização em relação ao empreendedorismo, de liberdade, de fazer esses horários e tal, e a galera não entende que, acho que a principal característica do empreendedor é o conforto com o risco, com as incertezas e seguras. Exato. E o risco nos traz muito medo, porque nos tira da zona de conforto, e a gente está sempre evitando mudança, é o nosso cérebro, nosso corpo, nossos sentimentos, e eu acho que no momento que você abraçou isso, você contou ali, quando eu aprendi a não ter mais medo de perder dinheiro, porque você entendeu que é a maior riqueza que você tinha, a sua capacidade de gerar valor. Então, isso, quando... Essa, para mim, foi uma chave quando eu também mudei, eu abandonei o carro de diretoria da L'Oreal, também estava super confortável para empreender, para viver mais aliado com esses valores, é muito foda, porque essa segurança ilusória, que a gente tem de estar na empresa, ganhar no salário e tal, quando você está num momento muito confortável e a dor não é extremamente grande, no sentido de ter um chefe muito filha da puta que acaba com a sua vida, ou ter uma doença que vai te tirar daquela pressão ali, quando você tenta fazer essa transição de maneira um pouco mais sustentável, racional, pensando em todos os cenários, abandonar uma situação confortável dessa é foda, não é fácil. Então, eu acho que essa sua virada de chave aí, de ter entendido a sua capacidade de gerar valor, independente de abandonar o conforto, em poucos meses você conseguiu, virar o jogo completamente. Hoje é fácil, você fala rindo, mas na hora lá, com a sua esposa... Só piscando, só piscando. Exato, isso com certeza foi uma puta superação e um pouco aprendizado. Agora me fala, nesse contexto, quando foi o momento que você resolveu criar o movimento Freesider? Foi nesse momento aí ou o Freesider veio depois? O Freesider veio depois. O que aconteceu, cara? É legal o que você fala. A gente clica um pouquinho o Freesider, né? Pra galera. Bom, o que que, primeiro, o que que é o movimento Freesider? O movimento Freesider é um movimento que eu criei e onde ajuda as pessoas a ter essa liberdade, sair, abandonar a rotina e liberar de tranquilidade. Ser Freesider é você saber ganhar dinheiro independente do local onde você está, independente das circunstâncias, independente do mercado. É você realmente ter a tranquilidade de saber que você vai ter sucesso essa liberdade que a gente não conseguiu escolher a fazer. E esse movimento é interessante porque logo que eu saí eu comecei a ter resultados, comecei a apostar nos vídeos que eu participava de um empreendedorismo e aí a galera começou a me perguntar como é que eu fazia. E aí eu resolvi ensinar, comecei a ensinar essa galera exatamente o que eu fazia. E pra mim era muito óbvio, na minha cabeça, de quem fazia, tinha resultado, era muito óbvio, era muito simples pra se ter resultado. Era muito fácil. Era colocar X e ia sair, era como se eu tivesse uma máquina de imprimir dinheiro. Eu ia colocar 100 e ia sair 200. E pra mim, pô, pra quem estava investindo em ações e jogava pra ter 2%, 1% por mês, aquilo ali era disruptivo. Eu jogava pra ter 100%, 200%, chegou, teve época que eu tinha 800% de retorno do meu investidor. Quase o Bitcoin. E aí eu olhava assim, eu falava assim, cara, como é que pode? Ninguém tá observando isso, ninguém tá vendo isso. E aí eu comecei a ensinar. Só que o que eu percebi? Na hora que eu comecei a ensinar, os meus alunos, eles não conseguiam ter o mesmo mindset que eu tinha, tipo, encarar da mesma forma o risco que eu encarava. E eu nunca tinha ficado presente pra isso. Eu nunca tinha ficado presente pra o que fazia a diferença do meu resultado, não era a técnica que eu conhecia. mas era a forma como eu pensava. E aí na hora que eu comecei a entender isso, eu comecei a me aprofundar muito mais nesse escuro de autoconhecimento, tanto pra me conhecer melhor, pra poder publicar isso melhor, pra explicar pras pessoas, quanto pra poder ajudar esse pessoal que não tava conseguindo ter resultados. E aí, um ano depois que eu comecei a ensinar essas técnicas, eu tava trabalhando e eu saí pra trabalhar menos, pra ter mais liberdade. E no primeiro ano, como empreendedor, eu trabalhei igual um cavalo, igual um canelo. Trabalhava tipo 18 horas por dia, 16 horas por dia. E aí eu olhei e falei, pô, peraí, tá errado. Eu saí dessa ideia onde eu trabalhava segunda a quinta, trabalhava uma cesta assim, uma não, pra vir me matar, igual eu não levava uma preocupação com a casa, pra vir e vim pro mercado pra tomar porrada o tempo inteiro e não, não tá errado. E aí eu comecei a estudar outras áreas, estudar produtividade, estudar a própria gestão do nosso emocional, fui entender melhor como as coisas funcionavam e foi aí então que depois de entender isso foi que eu criei o movimento freestyle e aí eu reduzi minha carreira de trabalho drasticamente. Hoje, pra você ter uma ideia, isso foi em 2014, hoje, quase cinco anos depois, eu trabalho em média cinco horas por dia, seis horas por dia. Então, isso também fez diferença porque, o que a galera é engraçado, a gente fala no trabalhar de casa e normalmente todo mundo pensa que a gente é vagabundo, né? Você não, cabe a você trabalhar muito trabalhar em casa só que não convence, você não tem o alto concorso, você não tem disciplina, trabalhar em casa é muito mais difícil do que você trabalhar no escritório. Porque no escritório, você não tem opção de você ir, você vai falar pra você ir trabalhar. Em casa não, em casa tem Netflix, em casa tem TV a cabo, em casa pra almoço pessoas tem rede globo, em casa tem menino batendo na porta o temperão, eu não tenho, eu não tenho criança, mas eu vejo com meu irmão, por exemplo, como é o povo velho. Então, quando você passa a trabalhar dentro de casa, exige uma disciplina muito maior. No começo, eu lembro direitinho, minha esposa não podia me ver e ela queria que eu fizesse alguma coisa pra ela. Minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa pra ela. Minha só queria que eu fosse e eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando, não tô em casa à toa, não, caramba. Então, aprender a lidar com isso foi muito diferente. Então, quando eu entendi que a resposta não tava na técnica e sim tava na forma como encarava os meus desafios, na forma como eu encarava o mundo, foi que eu criei o movimento Free Cyber. E aí eu comecei a ensinar as pessoas as quatro competências que eu acredito que são essenciais pra quem a gente não cancela em verdade. Que é a habilidade de você lidar com você mesmo, que eu chamo de competência pessoal, a habilidade de lidar com as outras pessoas, que eu chamei de competência pessoal, a habilidade de lidar com o tempo, que eu chamei de competência produtiva, e a habilidade de você lidar com o dinheiro, que eu chamei de competência financeira. Então, juntando essas quatro competências, esse ciclo de competências ali, você consegue ter liberdade plena, porque aí você domina todas as forças que influenciam sobre você e você consegue crescer digamos, com consistência. E pra mim, a estabilidade, ela vem daí. A estabilidade não vem de um salário ou de uma garantia, né, que a gente acha. Muito pelo contrário. Eu falo pra minha mãe, mãe, você está aí chorando, porque o governo está com o salário atrasado, cortaram os seus benefícios. É isso que é estabilidade? É pra isso que você está sacrificando o seu tempo, o seu horário. E às vezes a gente fica nessa ilusão, achando que ter um salário é você ter estabilidade. Só que, aí, teve uma frase do Rafael Seaba, onde eu estava entrevistando o Rafael Seaba, do blog Quero Ficar Rico, e eu perguntei pra ele, cara, não dá uma sacada, como que você enxerga, né, segurança, estabilidade, o pessoal deve viver, você trabalha com investimento, você faz, é engraçado, porque quando você tem um emprego, você tem um único cliente. Quando você é empreendedor, você tem vários clientes. Então, se você é empregado, se você perde um cliente, você está ferrado. Agora, o empreendedor, não, se ele perde um cliente, ele tem vários outros que dão sustentação ao negócio. E isso virou bastante a chave pra necessidade pra qualquer coisa, então, faz sentido. Quando você está empregado, não existe estabilidade, não existe segurança você com o salário, muito pelo contrário, você só tem segurança quando o poder da caneta está na sua ordem. É, muito bom, porque essa questão, hoje em dia, você vê uma onda muito grande de pessoas falando da técnica, né, então, fórmulas aqui, formatos ali, mas o empreendedor, ele é muito mais do que apenas o conhecimento técnico, até porque o empreendedor que vai se destacar, ele vai ter que hackear esses conhecimentos técnicos, ele vai ter que customizar, ele vai ter que dar o filtro criativo e autêntico, né, em relação a isso daí, mas o mindset realmente é um diferencial total. Então, eu gostei muito dessas quatro competências, porque elas são bem holísticas que eles trazem esse olhar mais profundo, não apenas superficial, né, porque quando você fala só da técnica, você chega a uma camada, mas quando você vai lá pro mindset, pras crenças e tal, aí, são outros 500. E, imagino que é uma área que você continuamente estuda, que você se especializa, e, se eu não me engano, a hipnoterapia tem sido algo aí que você tem estudado bastante, né, sim, e eu tive uma experiência, foi que, em dezembro, minha primeira sessão, fiz uma sessão, a técnica da RTT, Rapid Restore Native Therapy, algo assim, que é uma, é uma área da hipnoterapia que, durante uma sessão, apenas, ela consegue desbloquear uma série de coisas como se fosse um processo mais de médio e longo prazo. Eu era super intensa, profunda, fiz com uma mulher de Londres, e foi pelo Skype. Eu tinha um pouco de dúvida sobre ser hipnotizado, entre aspas, que eu acho que é um assunto legal de você também criar, quebrar algumas crenças que a gente tem aí de roubar a galinha ou começar a rola e tal, mas, cara, foi, assim, muito transformador, muito legal. Eu tenho ido para um lado aí bem imersivo de autoconhecimento em técnicas como essa, mas também medicinas xamânicas, ayahuasca, enfim, muita coisa aí e testando, e realmente é uma, eu digo, uma forma exponencial de você se autoconhecer, porque ela catalisa, né, mergulho muito profundo algo que talvez anos de terapia tradicional conseguiriam, ou meditação durante 40 anos, isso chegaria a alguns estados daquele, mas ali você acelera muito. Então, eu queria saber dessa área que você vem estudando, vem praticando, vem criando coisas, como que você está integrando isso na sua ajuda, né, para outras pessoas e quais são as frentes aí que você ainda quer explorar mais. Massa, show. Cara, a hipnoterapia é interessante porque eu nunca pensei em ser hipnoterapeuta, na verdade, eu já estava, já tinha meu sucesso, já faturava meus milhões por ano quando eu conheci a hipnose. Eu fui porque eu queria, sabe o Pyong Lee? A gente estava num encontro de empreendedores do Samuel Pereira e ele foi convidado lá. E aí, ele me trouxe um amigo meu na minha frente, eu falei, cara, cara, que foda isso aí, eu quero aprender esse negócio. E aí, ele falou, olha, cara, eu aprendi na ONG, a melhor escola de hipnose hoje, a maior escola, e você foi aprender, eu recomendo que você aprenda com eles. E aí, eu falei, tá, massa, eu queria aprender para fazer, nas minhas palestras, fazer um negócio divertido, eu queria mais pela bagunça mesmo, sabe? Pelo negócio do, se eu for olhar, de metagalia, não sei o que, eu queria fazer essa bagunça. E aí, quando eu cheguei nesse treinamento, eu fui fazer o treinamento, inclusive, com o próprio Pyong, o Pyong acabou lançando o treinamento dele em parceria com a ONG, e eu fui fazer a primeira turma dele. E aí, cara, quando eu cheguei lá, tipo, sabe quando abre o mundo na sua frente? E você fala assim, eu acredito que hipnose é tudo isso, e a gente achava que era só em metagalinha, sabe? É muito surreal o poder do negócio. É tipo, é absurdo, aquilo que você falou, é anos de terapia em uma sessão. E aí, eu falei, cara, eu preciso aprofundar nisso aí. E na época, eu estava estudando o poder do agora do Wecker. E tinha um estado que ele descrevia lá, que você, era muito, era anos e anos de meditação para você conseguir atingir esse estado. E quando eu fui lá nesse treinamento, o instrutor, o Michael, que é o presidente da ONU no Brasil, ele falou assim, cara, esse estado a gente consegue acessar rapidinho. A gente, dentro do treinamento, a gente ensina como acessar esse estado assim, em meia hora você está nesse estado. Não, não é possível. Ele falou assim, é. E cara, eu não acredito. Eu vou ter mesmo que fazer um curso de hipnoterapia só para eu aprender a chegar e a gente não pula desse estado. E aí, eu fui lá, falei, cara, muito, mas você só vai aprender desse lado básico e do curso avançado. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu resolvi fazer esse curso avançado. Além disso, os caras são bons de copy, né? É. Aí, cara, fiz. Aí quando eu entrei nesse curso avançado, eu vi que o palco é só a pontinha no FB. Saca? A hora que eu cheguei nesse curso avançado, aí eu fui entender realmente como a nossa mente funciona, as coisas que acontecem. Passou a fazer sentido tudo lá atrás. Todas as porradas que eu vinha levando de aluno não conseguir ter resultado, de mudança, de fazer a galera pensar diferente, a dificuldade que eu tinha de fazer a galera sair daquele padrão mentalzinho ali de empregado e passar por padrão mental de empreendedor, tudo começou a fazer sentido. Porque eu entendi que às vezes a gente acha que é uma coisa que está causando aquilo, mas é uma outra completamente diferente. Um exemplo, em uma das minhas imersões, uma aluna foi porque ela devia gastar mais do que ganhar. E ela entrava depressão e se culpava muito, se cobrava muito. E não conseguia entender por quê. Quando a gente foi fazer algum processo de terapia com ela, eu identifiquei que o problema estava quando ela tinha dois anos de idade. A mãe dela perdeu as duas irmãs gêmeas dela, um nascimento e a outra um mês depois, e ela se sentiu responsável por cuidar da mãe, por estar sempre presente. Quando ela se casou, ela saiu de casa, esse afastamento fez com que ela buscasse alguma forma dela estar sempre presente para a mãe. E a forma que o cérebro dela encontrou foi entrando em dívida, porque toda vez que ela entrava em dívida, a mãe dela socorria, então ela se sentia mais próxima. A gente corrigiu isso aí, cara, foi impressionante, porque a mulher começou a voar, está fazendo coaching, está criando produto, fazendo uma série de coisas, ganhando dinheiro de várias formas diferentes, porque ela simplesmente desbloqueou essa chave que estava segurando, essa âncora que estava segurando lá dentro. Às vezes a gente acha que é porque a pessoa simplesmente não sabe controlar o dinheiro, mas na verdade não é que ela não sabe. É porque existe um sabotador por trás, existe um padrão letal por trás que está gravado lá no subconsciente dela. Então, muita gente acha que hipnose é só a gente trocar as coisas que dá, isso aqui agora vai perder, você não vai ter uma pessoa não. A hipnose, na verdade, é você aprender a encontrar qual é o código que está escrito na sua mente que faz você seja o que você é. Porque você, nada mais do que a gente fala, a realidade, isso que você está vendo aqui, é só uma reflexão, é só um tipo, uma demonstração, uma concretização daquilo que você acredita. Então, é mais ou menos a teoria da matriz mesmo. Você só vê aquilo que você, que você já viu há algum dia, e aí você escreve aquilo ali. e quando a gente entende isso e aí a nossa é uma forma de você reescrever esse código, é você encontrar o padrão mental que está te atrapalhando e corrigir esse padrão mental, as pessoas mudam como um passo de mágica. Eu já trabalhei gente com timidez, já trabalhei gente com gagueira, já trabalhei gente com, o que mais, problemas financeiros que não conseguem ganhar dinheiro, depressão, pessoas, teve um caso de um aluno que é interessante, ela dormiu em torno de 16 horas por dia. Ela levantava, ia do trabalho, trabalhava lá, trabalhava 5 horas, chegava em casa e dormia, e passava a vida dela nesse ciclo. E aí a gente foi encontrar, a questão era justamente de, ela não tinha amor próprio, ela tinha um sentimento de inutilidade, eu sou inútil, que veio de criança, dos avós, dos pais, dessa coisa. E é impressionante, cara, o pessoal brinca, porque na minha época esse negócio de dar palmada, essa educação era isso que funcionava. Só que hoje, e eu também pensava assim, tá? Hoje, vendo o padrão emocional das pessoas, da minha idade, dos seus 30, 50, 40 anos, eu vejo que essa educação mais rígida, ela causou uma série de transtornos nas pessoas e fez com que muita gente se sinta insegura, muita gente tenha medo de errar, medo de fracassar, porque o padrão que foi instalado durante toda a vida é de que errar tira ponto na nota, é de que se eu errar, meus pais não vão me amar, porque eles vão brigar com ele, vão tocar de castigo. Então, pra gente não correr o risco de errar, a gente não arrisca, a gente não faz. E aí, eu tenho que voltar nessa galera corrigindo lá atrás esses padrões emocionais. É muito foda isso, né? Cara, é muito, muito poderoso. Eu acho que a gente tá chegando num momento hoje na nossa época que espiritualidade, tecnologia, conhecimento da mente, tá tudo se fundindo numa velocidade muito rápida e cada vez mais a gente vai ter novas técnicas como essa que são técnicas que eu posso chamar também de mind hackers, né? Que você consegue realmente hackear a mente, lembranças, as memórias e isso é onde você tem transformação profunda que não fica no nível superficial da maquiagem, né? Então, eu tô muito, muito interessado pra explorar mais e que bom que você teve uma experiência boa, vai ser uma referência legal pra eu correr atrás. Agora, queria te perguntar em relação você falou, né? Que hoje eu trabalho em torno de 5, 6 horas por dia e esse é um conceito que eu acho super, super possível mesmo. Eu até falo de tentar ajudar a galera a trabalhar 4 horas por dia, né? Que é total possível. Mais que possível. Mais que possível. O Tim Ferriss fala de 4 horas por semana que também é possível, mas eu acho que uma transição mais realista é 4 horas por dia que dá pra equilibrar uma vida ritual matinal legal, você ter tempo livre pra fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Então, eu queria entender com você quais são os maus conselhos que a galera deveria ignorar que tá entrando nessa jornada pra ter menos horas de trabalho, mais liberdade, mais valor, mais qualidade de vida, porque é só coisa boa, é maravilhoso você explica essa história, todo mundo vai querer abraçar na hora, mas a jornada não é tão simples assim. Então, quais são, você já deu vários excelentes conselhos, eu queria saber quais são os maus conselhos que estão aí no mercado que a galera deveria ignorar? Cara, o primeiro deles pra mim é o mais forte de todos e é o que você mais vai ouvir o tempo inteiro é o trabalho duro. Você tem que trabalhar duro pra ter sucesso e, cara, o trabalho duro é a única coisa que ele vai fazer é te empobrecer. Ele pode dar certo no curto prazo, mas no longo prazo você vai terminar infeliz, arrependido e provavelmente pobre. Saca? Eu acho que o que a gente precisa entender é que toda vez que você faz um sacrifício muito forte, o que você tá escrevendo no seu subconsciente é que aquilo que você tá fazendo não vale a pena porque você sente uma dor muito grande é igual o medo de errar. E aí toda vez que você entende no seu subconsciente uma dor muito grande com intensidade de dor, ele vai fazer com que aquela situação vá se tornando cada vez mais não aceitável e vai chegar um ponto onde o seu subconsciente vai chegar a conclusão de trabalhar bem e ele vai começar a detonar a sua vida. Tem um caso interessante de uma aluna e é interessante porque aconteceu durante a nossa imersão, a gente tava na imersão, ela teve várias transformações e tal e ela era muito bem sucedida e ela tava lá na imersão justamente porque ela queria ter mais tempo, ela queria ter mais tempo com a família, ela queria ter mais tempo com os amigos e olha só que louco, fizemos todo o trabalho com ela, desbloqueando várias coisas, só que o, digamos, o buraco já tava feito, sabe? No final da imersão, ela recebeu um WhatsApp pro filho falando que ia morar com o pai, o último, tipo, a última pessoa que tava com ela, acho que dá 10 anos ou um pouco mais, a última pessoa que tava com ela mandou mensagem falando que tava saindo e aí ela entrou em pânico porque ela falou assim, gente, eu faço tudo por eles, eu trabalho desse tanto por eles, eu me dei, tipo, eu tô ali ralando e tal justamente pra poder dar uma vida boa pra eles e ela chegou e falou assim, cara, isso não vale a pena, pra que que eu tô ganhando tanto dinheiro, pra que que eu tô indo tão atrás, não vale a pena porque está todo mundo me deixando, minha mãe me deixou, meus irmãos me deixaram, meu marido me deixou, meus filhos me deixaram, ou seja, a ficha caiu e a gente fica tão focado no trabalho, e quando eu falo trabalhar duro, tá, é bom esse conhecimento, eu tô falando trabalhar duro, é quando dói, quando você faz uma coisa que, pô, eu tô ali trabalhando mas eu queria estar com o pessoal me divertindo, eu tô ali trabalhando mas eu queria estar vendo esse vídeo, eu sei, é esse o ponto, eu acho que a gente tem que equilibrar, eu acho que a gente tem, a gente pode ter momentos de intensidade, sim, eu tenho momentos de intensidade, tem que isso que eu pego, pesado, mas eu penso esses dias depois com bastante lazer, com bastante viagem, curtindo mesmo, por quê? Porque se a gente fica só no hard work, se a gente fica só no trabalho duro, a gente acaba lá na frente, o nosso subconsciente encontra uma forma de a gente perder tudo que a gente conquistou, e aí você vê empresários super bem sucedidos, sem ninguém, se matando, infelizes, inclusive pessoas famosas como Mary Moore e vários outros, Kurt Cobain e várias outras pessoas famosas, o que aconteceu? as pessoas, elas focaram tanto no sucesso que elas esqueceram da jornada, de curtir a jornada, de viver a jornada, e não adianta nada você chegar lá no final se você não tiver com quem você compartilhar esse sucesso, então acho que pra mim o principal ponto seria esse, esquece esse negócio de trabalhar duro, que o que vale a pena é o trabalho inteligente, é você otimizar ao máximo o seu tempo, focando em coisas que vão te levar para o resultado que você quer e equilibrando as várias áreas da sua vida, pra que você possa ter momentos intensos de lazer, você possa ter momentos intensos de trabalho, você possa ter momentos intensos de socialização, de estar junto com as pessoas, porque a gente tem que lembrar que nós somos seres sociais, eu não sou só eu, você não é só você, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, se eu me concentro só no que eu quero, eu perco todos os outros, no final, o que vai fazer importância pra gente, se você for olhar várias vezes que já foram feitas no leito de morte, o que vai fazer diferença no final da vida é se você amou e se você foi amado, são os principais pontos, se você gerou impacto, se você curtiu os seus amigos, se você ver sociedade, o ser humano, ele valoriza muito a vida de sociedade, então não adianta nada você for ali, dá, igual um louco, e no final não tem ninguém com o que compartilhar isso. Excelente. Muito bom, muito bom, esse livro é muito legal, que fala dos cinco arrependimentos lá no final da enfermeira, e é isso, TED Talks, tudo é relacionamento, se você não cuidar do relacionamento, grandes são as chances de você se arrepender bastante, e eu acho que a palavra de ordem é o equilíbrio, você não precisa estar nos extremos o tempo todo, mas você ter uma vida equilibrada com extremos, eu acho que isso é uma fórmula mais próxima de sucesso. Agora, eu quero entender como que você no dia a dia tangibiliza isso tudo, fala um pouquinho desses rituais, das suas rotinas, seja o seu ritual matinal, seja as suas rotinas de produtividade, se você tivesse que, você pode falar obviamente de tudo, mas imagina que tenha muita coisa, então fala quais são aquelas rotinas, o hábito mais impactante que você tenha ouvido. Cara, interessante, porque o pessoal tem muito do milagre da manhã, o milagre da manhã é um livro que está na moda agora, todo mundo falando, e velho, eu só avesso acordar cedo, eu tenho pavor de acordar cedo, eu acho que na outra vida eu devo ter sido monge ou alguma coisa, porque acordar com a torna, porque não é pescador, eu não tenho lógica tanto que eu não gosto de acordar cedo não. Então, cara, normalmente eu acordo em torno de nove e meia da manhã, hoje em dia, sofrendo, bota no soné com as quinze vezes, aí eu vou para a academia, passo, fica até mais ou menos um mês, um mês, eu vou faltar dez e meia para a academia, fica até meio dia, mais ou menos, chego em casa, almoço, começo a trabalhar duas horas da tarde. Nesse período, normalmente, entre a academia e o almoço, eu ainda estou com a lida, veio alguma coisa, aí trabalho mais ou menos das duas, normalmente das duas até umas seis, sete horas da noite, e aí depois varia, ou é Netflix, ou é leitura, normalmente Netflix eu gosto de ver documentários sobre empreendedores, documentários sobre saúde, esse tipo de coisa, e ler livros, e aí depende também muito da natureza, né, eu moro aqui, eu moro aqui na, em Candês, aqui em Pernambuco, e tem um Shark Point aqui, que é o, onde a gente faz kitesurf, então quando o vento está bom, aí muda a minha rotina completa, o dia que o vento está bom, aí primeiro, a prioridade é fazer kite, aí depois eu reajuste a minha agenda para o resto, então basicamente é assim, é bem tranquila, a minha rotina quando eu estou aqui em Recife, porque, às vezes igual agora, a gente vai, foi o que eu te falei, a gente vai sair em viagem, normalmente, eu viajo bastante, tanto para eventos, meeting com empreendedores e tal, então quando eu estou aqui, a minha rotina é essa, quando eu estou fora, normalmente eu acordo cedo, quando eu estou fora, eu acordo cedo, acho que a minha grande era para acordar tarde, a minha esposa, que ela, eu venho acordar cedo, e eu fico enrolando o outro, mas quando eu estou fora, eu normalmente acordo cedo, e Mário, quando eu vou para Goiânia, normalmente, por exemplo, eu gosto de andar de wake, quando eu vou visitar minha mãe, aí lá tem um parque de wake, aí eu vou andar, aí lá eu passo vários dias andando de wake, até o corpo ficar todo dolorido, eu sempre gosto de procurar algum esporte legal, algum esporte radical que tenha na região, para poder fazer, lá em São Paulo eu já fiz rafting, gosto muito de correr de kart lá também, e aí eu vou procurando alguma coisa, agora a gente vai começar uma trip para fazer um programa novo que eu estou fazendo, que é o Vida de Freestyle, onde a gente vai levar para várias regiões do país a nossa palestra de áudio do movimento, onde eu vou levar essa imersão nossa, onde a gente trabalha com a idroterapia, trabalha mais forte a remodelagem das crenças, aí eu vou levar para várias regiões do país, eu quero ver se esse ano a gente passa pelo menos por 12 regiões, a gente já fez um, já deu um, e agora a gente vai rodar, e aí nesse processo também vou levar meu kite para ver se é problema, a gente vai dar conhece a Austrália nova, aquela lua voada, e aproveita e ajuda as pessoas a realmente se desbloquear, e ter uma vida mais dentro, segue de exemplo também, para a galera. Muito bom, muito bom, e para você manter isso tudo aí, imagina que você seja um cara que aprendeu bem a dominar a arte de falar não, então eu queria saber, hoje me fala o que você ficou ainda melhor em dizer não, nesses últimos três anos, e o que você ainda tem dificuldade? Cara, como a gente trabalha com marketing digital, aparece oportunidade todo dia, todo dia tem alguém te chamando, ah, tem uma oportunidade para você, pô, me ajuda a montar meu produto X, montou o produto Y, hoje mesmo eu estava ajudando dois colegas de Brasília, amigos de infância, que despertaram, depois de eu falar, tipo, cinco anos na orelha deles, agora eles despertaram no mercado digital, e aí me pediu conselho, aquela coisa, e cara, são projetos muito massa, que dá muita vontade de ajudar a tocar, saca? mas eu não tenho que falar, não, teve um projeto com um amigo, hoje ele faz parte do meu grupo de empreendedores, né, do Oxa, que ele, o cara se curou de síndrome do pânico sozinho, é coach, é endoterapia, é a porra toda, e ajuda as pessoas com ansiedade, e ele é auditor da Receita Federal, então o cara sabe muito do meu consultório, e ele me fez, eu falei, velho, seja o meu sócio, posso melhor lançar esse negócio online, e esse durou muito dizer não, mas eu aprendi a dizer não em cima de um ponto principal, é o meu valor, o meu valor de liberdade, e principalmente a minha missão, eu tenho a missão de ajudar as pessoas a se sentirem vivas, a fazer parte de uma comunidade que entende, e tudo aquilo que foge a essa missão, eu não tenho dificuldade de dizer não, saca? Então, por exemplo, é concurso público, pra mim é justamente o oposto do que eu prego, é o oposto de liberdade, então, cara, sem chance de eu poder ajudar, mas depois, esse amigo depois mudou a pegada dele, hoje ele fala de concurso, ele fala mais da parte da ansiedade mesmo, dos movimentos, acabou de fazer uma inversão foda também pra ajudar a galera a acabar com a ansiedade, então é bem legal a gente ter parceiro nesse nicho de auto-esvolvimento. E, agora, o que eu tenho de dificuldade de falar não, pra ir em um compromisso, sair com o pessoal, isso tem bastante dificuldade. Às vezes, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver alguma coisa, mas aí chega, eu sou pessoal de casa, e aí eu paro tudo que eu tô fazendo pra dar atenção. Mesmo porque entra naquela questão que é um valor também muito forte que a gente tem de estar presente, de estar ali, ajudando a família, e fazendo. Mas, eu acredito que esse seja uma das minhas maiores dificuldades de dizer não. Agora, trabalho, questão de oportunidade, de projetos, daí, pra mim, hoje é tranquilo. Eu tenho que ir com Deus. Excelente. e como eu vejo que você desenvolveu uma paixão grande por leitura, qual tem sido o livro que você mais curte dar de presente ou recomendar pra galera que tá buscando essa informação? Fora o meu? Exato, fora o seu. Cara, tem um livro que eu dei pra toda a minha equipe, assim que eu li, chama Essencialismo. Essencialismo. Eu li, e assim, foi game changer pra mim, no sentido de abrir a cabeça pra que realmente a gente não tem que fazer tudo, a gente tem que prever e dizer não nessa lei que você falou, e eu dei pra todo o meu time, porque assim, bom, eu prego um estilo de vida livre, e não faz sentido a minha equipe ser sobrecarregada, né, no sentido algum. Todos trabalham no home office, todos trabalham no horário que eles preferem, a gente não tem uma exigência de horário específica. O importante é que entregue resultado. É o que eu prego. Cara, você tem que trabalhar com o resultado. e esse livro eu dei pra eles justamente com o objetivo de que eles entendessem essa questão de ser mais produtivo, de gerar mais resultado e menos horas de trabalho. Foi bem legal, assim. Eu acho que é um livro muito foda e eu não amo o nome do autor dele. É, é uma coisa assim, é uma coisa assim. É, pra galera que tá querendo entender um pouco mais sobre hipnose, sobre o poder que é possível com ela, tem o livro do Michael, Michael Arruda, que é o Desperte, a gente vê se eu acho que... Ah, não, acho que eu gostei do meu pai. Do meu pai. É Desperte o Poder da Sua Mente, se não me engano. o Michael Arruda, que também é muito bom. É muito bom pra essa galera que realmente ele abre as suas mentes. Legal. Muito bom, muito bom. Porra, tá animal, dá pra ficar aqui horas e horas, mas respeitando aí o seu tempo também. Agora, se você pudesse escolher uma frase que inspirasse todas as pessoas aí, todos os dias, uma frase que ficasse no outdoor, na lua, qual seria essa frase? Cara, essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu acho que a principal seria não é fazer pra ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Eu acho que seria isso. Bom, muito bom. Fagner, me fala agora quem quiser saber um pouquinho mais dos seus projetos, da sua história aí, você comentou do seu livro também, fala um pouquinho agora como que a galera pode saber mais sobre o Wagner e sobre todas as suas iniciativas. Show. Cara, nosso site é freesider.com.br e lá a gente tem link pra todos os canais, tem artigos, tem treinamentos gratuitos, tem o link do livro. O Insta Vida de Freesider, onde a gente posta diariamente frases, vídeos e coisas pra inspirar a galera, pra o pessoal inspirado. E, terei, segui no YouTube, Fagner Borges, só pra procurar Fagner Borges, não é o dançarino, porque se você procurar Fagner Borges apareceu e aparece no dançarino. Não, eu não sou o dançarino. É, que bom, muito bom. E, acredito que é isso. Fagner, não é o dançarino. O nosso, o nosso blog tem muito conteúdo bacana, cara, muito conteúdo bacana. Dá pra galera já dar uma abertura aí na mente em tudo que é possível se fazer nessa vida. Eu vi lá, adorei os artigos que eu li, então, tá de parabéns mesmo. Nossa. E, e pra galera que quiser saber, e a galera que quiser saber sobre o projeto Vida de Freesider e tal, que a gente vai estar passando nas cidades aí, acompanha a gente no Insta, que eu vou estar, em breve eu vou postar pra lista das cidades, vou falar pra onde é que nós vamos, como é que vai funcionar. Ótimo, vai lá pra saber as novidades rapidinho. Acompanha o Stories, acompanha o Stories, acompanha lá o Insta, que lá é normalmente onde olha isso tudo. Excelente. Cara, Fagner, obrigado por compartilhar sua sabedoria, sua experiência, sua história, muito inspirador, e eu acho que esse movimento aí só tende a crescer, cada vez mais as pessoas estão despertando e estão vendo o valor em reinventar o estilo de vida com muito mais liberdade, com muito mais sentido, com muito mais qualidade de vida, e não necessariamente apenas pra enriquecer, juntar dinheiro, que nem o meu amigo fala, ser o mais rico do seu cérebro. Obrigado aí por compartilhar esse tudo com a gente. Show, tamo junto, brigadão pelo convite, e vamos embora, que agora a vida é linda e é feita pra gente se prender, pra gente viver ela de forma intensa, viver ela bastante. Excelente. Valeu, meu rei, obrigado. Valeu, velho, abraço. E aí, curtiu esse bate-papo com o Pagner? Muito bom, né? Eu adorei conseguir pegar vários insights bem concretos e práticos aí sobre principalmente como sair desse sistema, né, se libertar dessa matrix que todos nós aí de certa forma fazemos parte. Eu espero que você tenha curtido bastante e se você gosta de outras conversas com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal e aqui no podcast porque eu venho entrevistando vários outros lifehackers que vêm se reinventando, hackeando o sistema aí pra viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Não tenho dúvida alguma que você aprenderá sempre as suas práticas e os seus comportamentos e assim vai ficar muito mais fácil pra você seguir um caminho alternativo aí também em busca de muito mais tranquilidade, liberdade, alegria, plenitude, né, o que eu chamo hoje de uma vida exponencial. Beleza? Até a próxima.